Este é o primeiro áudio do canal Quantum Coach Club. O intuito desse exercício é alinhar os seus chakras para que você receba todas as energias do universo. Vamos abrir os seus campos energéticos para essa recepção. Por isso, coloque-se em uma posição confortável, pode ser ela deitada, pode ser sentada, com os seus pés paralelos ao chão e com as mãos sobre as coxas. Respire profundamente, o mais profundo que você puder. Segure um pouquinho o ar e solte pela boca, pronunciando a palavra RÁ. Isso é muito importante. Faça três vezes e vamos começar o exercício. Pulse uma forte luz vermelha no final da sua coluna vertebral. Este é o seu chakra base. Imagine um forte vórtex de luz vermelha girando e pulsando neste local. Pulse uma forte luz vermelha girando e pulsando no final da sua coluna vertebral. Pulse uma forte luz vermelha girando e pulsando no final da sua coluna vertebral. Pulse uma forte luz vermelha girando e pulsando no final da sua coluna vertebral. Pulse uma forte luz vermelha girando e pulsando no final da sua coluna vertebral. Pulse uma forte luz vermelha girando e pulsando no final da sua coluna vertebral. Pulse uma forte luz vermelha girando e pulsando no final da sua coluna vertebral. Pulse uma forte luz vermelha girando e pulsando no final da sua coluna vertebral. Pulse uma forte luz laranja na região do baixo abdômen, o seu chakra sexual. Pulse uma forte luz amarela na região do seu estômago, seu plexo solar chakra. Pulse uma forte luz verde. No seu chakra cardíaco, localizado no centro do seu peito. Pulse uma forte luz. Pulse uma forte luz. Pulse uma forte luz. Pulse uma forte luz azul celeste no centro da sua garganta. Este é o seu chakra laríngeo. Pulse uma forte luz azul índigo, azul escuro, entre as suas sobrancelhas, o seu chakra do terceiro olho. Pulse uma forte luz. Pulse uma forte luz. E agora, para finalizarmos, o seu chakra coronário, localizado no topo da sua cabeça. Pulse uma forte luz violeta, girando e pulsando neste local. E agora, ouça essa música. E agora, ouça essa música. Antes de você, ouça essa música, ouça essa música, ouça essa música, ouça essa música. Eu amo vocês. Eu amo vocês. E agora, ouça essa música. 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 Let there be peace, let there be peace, on earth, and let it be there, let it be there, let it be there, let it be there with me. Let it be there.